Muito bem, eu estou recebendo aqui agora o mestre Zé Reis, tudo bem Zé Reis? Tudo bem, professor. Que é professor de capoeira, é um dos precursores do ensino, o precursor né, do ensino de capoeira aqui na região, aqui na cidade, é um entusiasta da capoeira na região e está em pleno preparativo de mais um importante evento da capoeira em Piuí, que é o primeiro festival de capoeira de Piuí. Fala um pouquinho sobre esse evento, qual é o objetivo desse evento? Alessandro, a gente está preparando, o grupo agora Arte e Liberdade criou este festival que vai ser o primeiro e na verdade esse festival vem trazer a iniciação dos alunos da capoeira da troca de graduação e o encontro de capoeiristas para estar avaliando os nossos alunos aqui e fazer um exame com os nossos alunos aqui de Piuí. Pois é, o Zé tem dois trabalhos aqui, ele tem a Academia de Capoeira, não é isso? Arte e Liberdade, Associação de Capoeira Arte e Liberdade, que é a escola dele e tem um projeto social, um projeto que atende crianças de instituições, não é isso Zé? Fala um pouquinho desse projeto, que é quem está promovendo o festival, não é? Exatamente, esse projeto chama Criança Futuro, que trabalha com crianças e adolescentes de alto risco social, nós estamos trabalhando já há 14 anos em Piuí com esse projeto e visa trazer cidadania e autoestima a esses jovens nossos, as crianças aqui de Piuí. Quantas crianças são atendidas pelo seu projeto? O projeto foi feito para 60 crianças, mas hoje nós estamos atendendo mais de 70 e a criança chega lá e não pode se pensar. Às vezes alguns pais também querem fazer junto com a criança e deixam fazer porque está tipo um ambiente ali de aprendizado, a gente todo mundo está participando. Então hoje mais de 70 crianças estão nesse projeto. Zé, agora fala a data e o horário local do primeiro festival de capoeira de Piuí, diz o pessoal aí. Esse festival vai acontecer dia 30 de agosto agora, esse mês. É um domingo. Isso, um domingo, lá no pós-esportivo, pós-esportivo aqui de Piuí, vai começar o meio-dia. A gente vai estar recebendo as delegações, o pessoal, a gente está esperando a gente de São Paulo, de Minas, dos amigos nossos de Goiás, de Brasília. Então vai ter um pessoal muito bacana, os amigos nossos aí, prestigiando o evento. Quantos capoeiristas são esperados? Aproximadamente de 300 a 400 capoeiristas, Luciano, mais ou menos, por alto. E se você me permitisse, eu gostaria de dar uma ênfase maior aqui a uns amigos meus de São Paulo que estão vindo aí, que é o Mestre Barrabás, o Mestre Licão, e o Marquinhos, que é o pessoal da Orca Braque. A Orca Braque é uma organização que visa a profissionalização da capoeira. Pois é, vamos, repete o nome aí para mim. Orca Braque. Orca Braque. Que deve ser organização, alguma coisa assim. É, deve dar capoeira, né? Sim, é uma instituição. E foi criado em São Paulo agora. E antigamente existia a Abracap. Abracap foi extinta, que era a Associação Brasileira de Capoeira, do Mestre Paulo Gomes, que é o Mestre que eu formei. E agora, nós, eu, Barrabás, Licão, todo esse pessoal formou como Mestre Paulo Gomes. Então são meus amigos de formatura. E eles seguiram o trabalho, né? Esse projeto nosso já passou pela Câmara de Deputados, ele está no Senado Federal, tramitando o Senado. Então nós estamos organizando, mobilizando, ver se a gente consegue levar em Brasília 30 mil capoeiras. Além deles, quem é que está apoiando o seu evento aqui? Vamos citar nome de quem apoia. Vamos esquecer quem não apoia, vamos citar quem está apoiando. Alguns parceiros nossos aqui. É isso. É um parceiro que a gente tem é a Sociedade São Centro de Paulo, onde eu tenho uma parceria. O CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. A Prefeitura Municipal de Piuí, nos apoia com o polo esportivo, alimentação. E alguns patrocinadores. Nós tivemos aqui para os uniformes. Posso citar os nomes? Nós temos o vereador Mané Bichev, que cooperou, dando uniforme. Temos o vereador Eduardo Sai, que está dando os uniformes. O vereador Segundinho. E tivemos o apoio da Eletrozemba, que deu uma bicicleta para a gente rifar, para estar dando os uniformes para a criança. E também o apoio da Gráfica Piuí. São nossos parceiros comerciais que a gente está trabalhando na cidade. Porque essas crianças não têm condição de adquirir nenhum uniforme. Então, temos que buscar parceria na comunidade para estar dando os uniformes para eles. Muito bem. Então, parabéns para você que está ajudando esse movimento da capoeira em Piuí. José, aproveita e convida o pessoal para estar lá no domingo, dia 30, meio-dia. Só um detalhe também, Luciano. Agradeço a mídia, que é o Piuí na TV, que está sempre divulgando o nosso trabalho. A gente sempre é bem recebido aqui por você e sua equipe. O Jornal de São Francisco, o Jornal O Ponto, a 100,13 e a 104, que são parceiros nossos, que fazem uma propaganda bonita também, gratuita para a gente. Então, aproveitando o grande Luciano aqui, quero convidar a população de Piuí, região, para estar no pós-esportivo, dia 30 de agosto, ao meio-dia, prestigiando nossos meninos, prestigiando o esporte da capoeira, que é um esporte brasileiro. Contamos com a presença de todos vocês, a entrada é gratuita. Muito bem. Então, Thaís, Zé Reis, obrigado, um abraço e sucesso no seu evento. Até daqui a pouco.